É Star Wars que você quer? Então toma! Hoje aqui no Kriptonita Notícias a gente fala tudo o que vai rolar nessa amada franquia nos próximos anos. Roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Kriptonita Notícias, o quadro aqui do canal Kriptonita, onde você fica sabendo tudo o que rola no mundo geek durante a semana. E, ultimamente, não se fala em outra coisa, né, gente? É isso aqui, ó. Não, tá bom, tá bom, se falaram. Se falou lá no julgamento do Johnny Depp com o Amber Height, né, que o Johnny Depp ganhou. Viva Johnny Depp! Sempre se lembrarão deste dia, quando quase capturaram o Capitão Jax. Também tá sendo muito falado a quarta temporada de Stranger Things, só que eu não assisto essa série, me desculpa, eu sou uma das únicas pessoas que não assiste Stranger Things. Aí você tá de sacanagem comigo também, né? Mas Star Wars, gente, Star Wars é paixão, é paixão aqui no coração. Recentemente tivemos o evento Star Wars Celebration com várias novidades de Guerra nas Estrelas para os seus queridos fãs. E também recentemente com a estreia da série Obi-Wan Kenobi, nosso sabre de luz reacendeu firme e forte, né? A gente tava meio triste com Star Wars depois da última trilogia. Aí veio o Mandaloriano aí, Dave Filoni e John Fravó assumiram aí o comando de Star Wars na TV e deram uma paulada com aquele The Mandalorian que é sensacional. Aí depois veio o livro de Boba Fett, que na minha opinião foi meio morno. E agora, Obi-Wan Kenobi, de novo, que eu adorei os três primeiros episódios, particularmente falando... E o Star Wars Celebration, que não decepcionou, divulgando aí diversos trailers e teasers de tudo o que está por vir. Alguns não saíram oficialmente, mas aqui no Crypto Anitta Notícias a gente fez um apanhado de tudo pra você, fã de Star Wars, se manter atualizado do que está por vir. Digam o que eu quero saber. A começar pela série Andor, que conta a história do personagem Cassia Andor, interpretado por Diego Luna no filme de 2016, Rogue One, onde o personagem é um oficial da inteligência para a aliança para a restauração da república durante a Guerra Civil Galáctica. A série terá 12 episódios que vai contar a vida desse personagem e vai se passar um pouco antes de o Rogue One começar. Também foi divulgado o mês que estreará a terceira temporada da nossa série querida, The Mandalorian, que vai ser em fevereiro de 2023. Rolou um teaserzinho ali para os fãs, separado ali no Star Wars Celebration. Não rolou oficialmente ainda, mas a gente já ficou com aquele gostinho de ver o que vai acontecer. Provavelmente a Bo-Katan será a vilã da terceira temporada e as duas primeiras foram, na minha opinião, sensacionais. A terceira acho que não vai deixar a desejar. Empoguei muito. Na parte das séries animadas tem a The Berry Bat, a segunda temporada, que são nossos cloninhos favoritos e estreiam na primavera de 2022. Já Tales of Jedi, série animada derivada de Clone Wars, contará a história de outros personagens da franquia Star Wars muito famosos, como Qui-Gon Jinn, onde o nosso querido Liam Neeson volta para dublar o personagem. Teremos também o Conde do Khan e a infância e treinamento de Ahsoka Tano. Ela, que também, a gente já sabe, que foi confirmada uma série dessa personagem vivida brilhantemente aí por Rosário Downson em The Mandalorian e também em o livro de Boba Fett. Agora ela vem para a sua série solo. Essa é a que eu estou mais ansioso para assistir. Afinal, além dessa maravilhosa personagem, como eu já falei, teremos outros personagens icônicos aí da série de Star Wars Rebels, a animação que eu tanto amo. O meu Jedi favorito, Where's the Bridge, vai estar na série de Ahsoka Tano. A Sabine também é uma mandaloriana maravilhosa. A Hela. Vários desses personagens vão estar em Ahsoka Tano. E, como eu disse, é a que eu estou mais ansioso para assistir. Pena que a série só estreia no segundo semestre de 2023. Visions, aquela antologia japonesa que mostra alguns personagens do Star Wars na visão de outros autores, também ganhou a sua segunda temporada prevista para outubro de 2023. Voltando para as séries animadas, também teremos Young Jedi Adventures, que vai ser ambientada durante a Alta República. A série focará na história de um grupo de jovens até se tornarem Jedis e está prevista para a primavera de 2023. Outra série que também animou muito o público fã de Star Wars é Skeleton Creel, que será protagonizada pelo nosso querido ator Jude Lau, que está prevista para o final de 2023 e será sobre um grupo de crianças perdidas na galáxia. The Acolyte, descrita como um thriller da saga Star Wars situado 100 anos antes de Star Wars Episódio I Ameaça Fantasma. Aí vocês me perguntam, tá, mas cadê os filmes? Bom, tem uma trilogia aí que já está sobre o comando do diretor Rian Johnson. Não se tem muitos detalhes dessa nova trilogia. Vamos esperar para que seja muito boa. Só no final desse ano não tem filme de Star Wars, mas no final de 2023 tem um novo filme de Star Wars que também não deram muitas informações. Além de quem, quem, quem vai escrever e dirigir esse filme? Taika Waititi. A gente sabe, pelo menos eu sei que ele não decepciona com seus filmes. Só faz filme bom o cara. Então Star Wars, de novo, até no cinema, está em boas mãos. Vamos torcer para que aconteçam coisas boas com o futuro dessa franquia maravilhosa que a gente ama, né? E se você gosta de Star Wars e gosta aqui do Kriptonita, eu já fiz uma série de vídeos falando sobre essa franquia, a trilogia principal, né, os filmes 4, 5, 6, e até as animações Clone Wars e Rebels. O link desses vídeos está aqui nos cards e aqui na descrição. Confere lá que está super legal. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses projetos de Star Wars você está mais ansioso? Deixe seu comentário e não esqueça de comentar também o que está achando da série Obi-Wan Kenobi. Eu estou adorando. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e que a força esteja com você. Ele não consegue evitar. Onde ele está.